Pessoal, hoje eu preciso escapar dos super-heróis e vilões aqui no Roblox! Hoje eu tenho essa tarefa super, hiper, mega difícil e já dá pra ver aqui, né, o Homem-Aranha nessa parte, dá pra ver o Hulk ali, um Hulk bem engraçado, aqui dá pra ver o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha e tem o Thanos aqui! Esse mapa com certeza tá muito legal e engraçado, né, por causa que os heróis, alguns, né, tipo Thanos, ficaram meio engraçados. Mas olha, eu tenho que te falar uma coisa, se você quer que eu escape desses heróis e vilões, eu preciso de uma coisa, você tem que deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso é muito importante, beleza? Mas olha, é melhor eu já começar e ir logo antes que eles acabem comigo, né? Mesmo esses aqui sendo heróis, parece que eles não são tão do bem assim não, só que eu reparei uma coisa, aqui nesse mapa tem como eu me transformar em um dos heróis, olha só, aqui tem o Homem-Aranha, tem o Batman, tem o Capitão América e tem o Homem de Ferro e é isso que eu vou fazer, eu vou comprar aqui essa parte aqui mesmo e vou me transformar em um deles, calma! O quê? Ah não, é brincadeira, eu comprei... Ah, agora eu vou poder me transformar, né, porque eu achei estranho, mas calma, não é possível! Eu comprei aqui pra me transformar e agora tá pedindo novamente, mas eu acabei de comprar e eu fui me transformar e olha só o que aconteceu, eu não entendi nada! Não sei o que tá acontecendo, pessoal, eu fui virar o Homem de Ferro e olha só o que aconteceu, eu virei o Homem de Ferro mais bizarro do mundo, eu acho que eu vou até me matar aqui pra ver se eu consigo arrumar isso, não é possível, agora deixa eu ver se eu vou conseguir me transformar em um herói de verdade, porque ela... Eu... Eu não posso! Eu não entendi, eu não entendi nada, esse mapa é o mapa mais bugado e bizarro que eu já vi na minha vida, olha pra isso, eu não tô entendendo nada, eu comprei simplesmente esses heróis à toa, porque nenhum deles funciona, cara, eu não sei o que eu vou fazer, agora eu vou só chorar e escapar de todos, eu não acredito, esse mapa é muito bizarro e bugado, mas eu vou ter que sair daqui, né, cara? Eu não quero ficar nesse lugar aqui cheio dos heróis malvados e até o mapa que ia acabar comigo, já deu pra ver isso, né? Eu fiquei sem cabeça, depois eu fui tentar me transformar no Homem de Ferro e não deu muito certo, não, só que agora eu já estou partindo pra cá, olha só, já passei pela parte do Homem-Aranha, agora eu vou passar pelo Hulk, mas olha esse Hulk, cara, ele tá bem engraçado, olha só pra isso, cara, eu não tô entendendo nada, eu só vou seguir pra cá, beleza, e agora eu já consigo ver o Thanos, olha só pra ele, cara, ele tá com a manopla do infinito ali na mão, deixa eu ir pra cá, vai, agora eu vou seguir, eu quero chegar perto do Thanos pra dar uma olhada, vai, deixa eu pular aqui, beleza, e agora eu vou ter que passar por esses peixes, eu sinto que eu já vi esse mapa, mas tudo bem, olha, eu vou pular agora pra cá, pra cá não, consegui errar nesse parkour, era pra ser fácil, calma, agora eu vou passar de boa, pula pra cá, pra cá, beleza, vem pra cá, é só ir com tranquilidade, né, que dá pra passar de boa, mas olha só pra isso, olha ali o Thanos, cara, ele tá muito grande, dá só uma olhada nisso, cara, ele tá muito fera, mas agora vamos continuar, porque eu já estou vendo o Batman, o Batman é muito legal, eu quero chegar perto dele, vai, vai, deixa eu chegar aqui, mas, e agora, o que que é isso, por acaso é caminho invisível, pelo jeito é isso, né, então eu vou passar pelo lado aqui, que é facinho de passar, mas então era meio que uma trollagem, mas essa foi fácil de perceber, nunca vão conseguir trollar o Betão do Pão, a não ser pra transformar em herói, mas agora deixa eu pular pra cá, beleza, vem pra cá, e agora eu tenho que passar por esses cubos aqui, beleza, passa pra cá, pra cá, e agora eu já consigo ver o Batman, dá só uma olhada, o Batman tá bem fera, cara, olha pro olho dele e tal, a capa, muito legal, ia ser legal se eu pudesse chegar ali, mas eu tô vendo que agora eu vou chegar mais próximo do Thanos, então eu vou tentar chegar ali e ir no pé do Thanos, eu não sei se vai dar certo, mas é o que eu vou tentar, mas agora deixa eu pular pra cá, vai, beleza, o parkour aqui tá tranquilo, é só ir com calma, tranquilidade, que dá pra passar de boa, pula pra cá, aqui, aqui, beleza, cheguei, e agora vamos ver se eu vou conseguir pisar no pé do Thanos, né, eu acho que ele não vai achar nada legal isso aqui não, mas deixa eu ir pra cá, calma, aqui já tá um pouquinho mais difícil, né, agora vem pra cá, vira aqui, vira aqui, vira aqui, e agora é só chegar nessa parte, pular no amarelo e boa, mas o que que é isso? Tem uma nave aqui, olha, tá falando que eu posso pegar essa nave aqui, mas eu duvido muito, eu não vou pagar essa nave pra depois não conseguir igual os heróis ali, eu fui lá, fui pegar os heróis e não funcionou, era uma farsa, eu então nem vou tentar pegar essa nave, mas agora vou pular pra cá, continua seguindo nesses triângulos, e olha só, aqui está o Superman, dá só uma olhada na capa dele, que feira, realmente tá muito legal aqui, mas então eu vou tentar chegar ali próximo, mas uma coisa que eu tô achando muito, mas muito estranha, é essa lava que eu só consigo enxergar de um lado, eu não tô entendendo, mas tudo bem, eu vou ignorar essa lava, e vou continuar agora, verde, amarelo, vermelho, azul, verde, amarelo, e consegui novamente, agora vou ver aqui a capa do Batman, olha só que fera, mas agora deixa eu pular pra cá, e só continuar seguindo até o Superman, que é muito fera, agora sim, já estou me aproximando, é só terminar de pular nisso, agora ir pra cá, e agora tem essa espécie de água aqui embaixo, eu não sei o que é isso, mas eu nem vou tentar pular, porque eu sei que eu vou morrer, só que agora, aqui já é um pouco mais complicado o desafio, olha só, vou ter que passar pelo meio disso, mas é tudo pra eu conseguir sair, o que aconteceu comigo? Eu não entendi nada, calma, olha, aconteceu isso de novo, mas tudo bem, é quando eu morro, né, que acontece aquilo, mas eu volto normal depois, olha, agora eu vou pular pra cá, ah, não, de novo não, eu vou ter que passar agora certo, meu Deus, eu tô no bando demais aqui, o quê? De novo, calma, vem pra cá, devagar, agora aqui, beleza, olha, era fácil, era só ir com calma, como eu falei, aqui é só passar na calma e tranquilidade, que dá pra passar de boa o mapa, só que agora, olha só aqui pro Superman, ele tá com o S ali, a roupa dele muito fera, ferrou, agora eu vou ter que descobrir qual é o chão falso, e pelo que eu tô vendo, é o azul e o vermelho, então é só passar pelo caminho verde, agora o falso é o vermelho e o verde, então é só passar pelo azul, agora, deixa eu ver, é o vermelho que é o verdadeiro, caraca, foi na ordem então, né, mas agora quem é o verdadeiro é o vermelho novamente, e consegui, passei, olha só, ainda eu vou chegar depois no Flash, dá só uma olhada, o Flash tá bem ali, eu quero ver o Flash de perto, eu também tô chegando perto da Mulher Maravilha, olha só, mas então, vamos continuar, vai, vai, deixa eu pular pra cá, agora eu vou continuar aqui, e esse aqui, né, eu posso passar por qualquer caminho, deixa eu ver, é, então tá tranquilo, eu vou passar aqui, variando os dois caminhos, agora passa pra esse lado, é, não foi a melhor das ideias, mas agora eu acho que eu vou conseguir melhorar, deixa eu pular pra cá, vem pra cá, eu já vou conseguindo, esse aqui tá bem tranquilo mesmo, pula pra cá, aqui, e agora já estou chegando na próxima plataforma, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo, como que eu tô no bando tanto, calma, vai devagar, beleza, beleza, é bem tranquilo, na verdade não tem nada demais aqui pra passar, olha só, já era, agora só falta mais dois, e esse verde é o último, agora sim passei, eu não sei o que tava acontecendo comigo, que eu tava no bando toda hora, mas agora eu tenho que pular aqui nessa espécie de pneu vermelho, consegui, boa, e agora essas plataformas, algumas delas são falsas, deixa eu dar uma olhada, é isso mesmo que eu tô vendo, a azul já vi que é falsa, deixa eu ver, a verde é verdadeira, a vermelha é falsa, a azul é verdadeira, a verde é verdadeira, vamos lá, aqui a vermelha é verdadeira, e aqui é a amarela, boa, terminei, eu já estou chegando próximo ali da Mulher Maravilha, olha só pessoal, vamos lá, vamos lá, agora deixa eu pular pra cá e pera, de novo essa lava bizarra, eu não tô entendendo, por que que essa lava existe aqui, eu não sei o porquê, mas ela tá aí né, mas agora vem, agora pra cá, e eu não sei o que é pra fazer nessa parte aqui, ah, é pra passar pelo lado, pulando esses bloquinhos vermelhos, mas deixa eu ver, do lado esquerdo também tem, então, é, eu vou ter que pular de qualquer forma, e cheguei novamente, agora eu vou pular em uma espécie de, sei lá, círculo com isso aí né, que parece até um planeta, mas tudo bem, agora vamos pra cá, e eu registrei meu checkpoint, então foi, eu já tinha até levado um susto, e agora estamos cada vez mais próximos do final, eu pelo que eu tô vendo aqui, tô no estágio 41, mas pelo jeito, esse mapa não é curto não, eu vou ter que passar por muita coisa pra chegar no final, então, é melhor eu já me preparar aqui, esse aqui tá querendo me trollar né, eu tenho que pular na pontinha, agora aqui passa de boa, agora pula na pontinha, e na pontinha, foi, agora é só continuar, agora estou indo no caminho, parecendo uma nuvem né, que ele é meio invisível, e agora é só passar por esses cubos, eu já consigo ver o flash daqui, e a Mulher Maravilha tá lá naquela parte, então, eu já vou alcançar os dois, não, agora sim, eu vou terminar de vez, eu tava me complicando ali naquela parte, mas eu consegui passar, agora eu já estou muito próximo mesmo, do final, tô passando aqui pelas balas, e olha só quem está aqui do meu lado, se não é o flash, utilizando a sua velocidade, que ele até fica meio invisível ali, olha só, na verdade dá pra ver, três flashes né, e aquele ali fica meio invisível assim, porque tá representando, que ele passou muito rápido, que a gente até pensa que são três, mas na verdade é só um flash, agora deixa eu passar por esses pneus aqui, e cheguei nessa parte, olha só, agora tem o flash de costas aqui pra mim, e eu já estou vendo, pera, Mulher Maravilha ali no final, mas, eu me transformei no flash, eu não sei o que tá acontecendo, eu me transformei no flash, mas o flash sem cabeça, o que aconteceu comigo, eu não sei, esse mapa aqui tá incrível, eu só sei disso cara, tá muito engraçado aqui, mas, aí olha, me transformei novamente no flash, agora eu vou terminar de uma vez por todas, eu vou ter que passar por esses, meio que lasers aqui, pelo jeito eu consegui passar de boa pelo vermelho, eu não sei se dava pra eu pular neles, mas eu tentei evitar, mas, o primeiro eu passei de boa, e nada, aconteceu, mas olha só, agora eu vou passar por essas peças de lego, e aqui em cima, está a Mulher Maravilha, olha só cara, tá bem ali, mas, agora, deixa eu continuar, eu vou terminar esse mapa, finalmente, eu vou chegar no final, e vou terminar de escapar, de todos, heróis e vilões, né, mas na verdade, só teve o Thanos aqui, de vilão, pra falar a verdade, mas tudo bem, agora, deixa eu pular pra cá, beleza, agora sim, eu já consigo ver, é só subir aquele, meio que pé de feijão, parece o pé de feijão, né, mas, então, vamos até lá, vai, 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 deixa eu pular pra cá, beleza, tá faltando poucos desafios, eu tô vendo, eu tô no estágio, né, 58, então, logo eu já vou terminar, eu já consigo sentir o cheiro da vitória, agora estágio 59, eu acho que esse mapa, deve ir até no máximo, o estágio 65, e provavelmente é isso mesmo, olha só, terminando de passar aqui, agora, são esses retângulos, beleza, pula pra cá, e agora, isso aqui, eu não sei o que que mata, é nessa parte, ah, na verdade, só são várias formas mesmo, nada mata nesse aqui, esse aqui já é diferente, eu tenho certeza, que se eu pular no vermelho, já era, e agora, esse aqui é a mesma coisa, se eu pular no vermelho, já era, e, finalmente, o pé de feijão aqui, e agora, eu vou subir nesse pé de feijão, vou chegar até as nuvens, e na verdade, não é pé de feijão coisa nenhuma, eu tô brincando, mas agora, eu vou finalmente, chegar no final, olha, eu vou me teleportar, para os vencedores, ae, boa, eu consegui, eu venci, ae, agora, pera, eu posso me transformar, será em algum desses heróis, eu não posso, cara, não adianta o que eu tente fazer, eu não consigo, infelizmente, vai ter que ser o flash, sem cabeça, mas, ah, para eu corrigir isso, utilizando, essa abóbora, na minha cara, né, agora sim, pelo menos, eu sou o flash, de abóbora, com cara, sei lá, de dinossauro, eu vou sair, com toda a minha velocidade, não, não,